Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. Quais são os fatores que afetam os preços do petróleo no curto e no longo prazo? Além disso, por que o preço do petróleo é extremamente volátil? Se você está interessado, acompanhe com a gente. Provavelmente você já se deparou com notícias como esta, que são extremamente conflitantes. Em um determinado momento nós vemos que o preço do petróleo aumenta 4%, o preço do petróleo cai 10%. No entanto, o que está acontecendo? O preço do petróleo é determinado pela interação entre a oferta e a demanda. Além de outros fatores de cunho especulativo. No curto prazo, a demanda por petróleo é inelástica. Eu não estou te xingando. Na realidade, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Olhe para este gráfico. Nós estamos tendo um aumento do nível de preços. No entanto, observe que o aumento do nível de preços está sendo muito maior do que a queda que está sendo causada na demanda. Dá para pôr aí agora o grafuzinho? Dá. Então, beleza. A demanda de petróleo é inelástica a preço, porque nós somos extremamente dependentes desta commodity. Ou seja, vários produtos são derivados do petróleo. Além disso, em muitos países os veículos são movidos apenas a gasolina. Desta forma, nós conseguimos determinar se um produto é inelástico quando nós temos poucos bens substitutos. Eu vou te dar um exemplo tupiniquim, digo brasileiro, sobre como nós fizemos para criar um bem substituto e reduzir a dependência do petróleo. Lá na década de 70, quando nós tivemos um choque nos preços internacionais do petróleo, no Brasil nós criamos uma política, na realidade um programa, denominado Proalco, para o desenvolvimento da indústria de etanol no Brasil. Os fabricantes de automóveis também tiveram interesse no desenvolvimento de veículos flex, os quais ingressaram no mercado brasileiro a partir dos anos 2000. Portanto, no nosso caso, quando nós temos aumento dos níveis de preço do petróleo e, consequentemente, da gasolina, você, consumidor, passa a usar um outro bem substituto, que é o etanol. No entanto, se no curto prazo a demanda por petróleo é inelástica, no longo prazo ela se torna mais elástica. Por quê? Porque os consumidores vão migrar para outros substitutos ou vão procurar formas de lidar com este aumento dos níveis de preço do petróleo. Vamos dar alguns exemplos de como você, indiretamente, acaba fazendo mudanças quando observa aumento dos níveis de preço dos combustíveis, principalmente da gasolina. Primeiro, algumas viagens deixam de ser necessárias. Isso significa que, ao invés de você ir ao supermercado de carro, você passa a ir caminhando. Ou você compra uma bicicleta. O exemplo mais recente que nós temos é o caso de São Paulo, onde criou-se uma febre pelos patinetes elétricos. Você também passa a ir ao trabalho de ônibus, ou de trem, ou de metrô. Há uma outra mudança do nosso comportamento. Provavelmente, você tira o pé do acelerador para economizar combustível, principalmente quando está dirigindo em autopistas. Você percebeu que eu citei alguns exemplos dados por uma pequena parcela de consumidores que mudam o seu comportamento e, consequentemente, reduzem o seu consumo de gasolina. Assim sendo, quanto mais o preço do petróleo subir, mais pessoas considerarão em mudar o seu comportamento. Vamos retornar ao gráfico onde mostramos que a demanda por petróleo é inelástica no curto prazo. No longo prazo, como nós vamos desenvolver novos substitutos, ou ainda vamos mudar o nosso comportamento, a demanda se torna menos inelástica e mais elástica. De forma que uma variação no preço provocará uma queda muito maior na quantidade demandada. Vamos olhar agora para dois pontos extremamente importantes sobre a formação do preço do petróleo, considerando a demanda e a oferta. Primeiro, vamos falar sobre a demanda. Um aumento no curto prazo na demanda pelo petróleo irá causar um aumento significativo dos seus níveis de preço. Isso porque a oferta de petróleo no curto prazo também é inelástica. Por que isso? Porque os países exportadores de petróleo não conseguem radicalmente aumentar o seu nível de produção. Um dos fatores que explicam a crescente demanda mundial por petróleo está ligado diretamente ao aumento da população global. O número crescente de pessoas tem demandas maiores por energia, impactando diretamente os níveis de preço do petróleo. Em segundo lugar, o crescimento econômico também é um dos vetores de crescimento da demanda por petróleo. O crescimento econômico, a prosperidade e o aumento da população mundial certamente irão aumentar os níveis de demanda por energia nas próximas décadas. A demanda por petróleo também apresenta uma elevada elasticidade e renda. O que eu estou querendo dizer? Imagine a crescente classe média chinesa. Ela deixa de andar de bicicleta e passa a adquirir automóveis, de fato aumentando a demanda por petróleo. Desta forma, o preço do petróleo está diretamente ligado ao crescimento econômico. Se a economia global caísse numa recessão profunda, nós veríamos uma redução na demanda por petróleo e, consequentemente, os seus preços cairiam. Vamos comentar agora sobre a oferta. Se houver restrições da oferta, ou seja, se nós diminuirmos a oferta de petróleo, o seu preço aumentará. Se houver interrupções no fornecimento de petróleo, causados por greves ou instabilidades políticas, isso também irá impactar positivamente o preço desta commodity. A OPEP, digo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que nós vamos falar sobre ela aqui neste canal, ela também tem uma capacidade de influenciar a oferta, geralmente criando cotas de produção e restringindo a oferta. Se a Arábia Saudita, por exemplo, ela, que é o maior produtor mundial de petróleo, decidir reduzir a sua produção de petróleo, nós observaremos um aumento dos níveis de preço. Por exemplo, em 1974, a OPEP detinha um share de mercado, uma participação expressiva de mercado. E, em resposta aos conflitos no Oriente Médio, reduziu drasticamente a oferta de petróleo. Neste período, nós observamos os preços desta commodity triplicarem de preço. Observe este gráfico. Ele representa a evolução do preço do petróleo Brent, em dólares por barril. No início dos anos 2000, o preço do barril era cotado em 20 dólares, aproximadamente. Se observarmos, no início de 2008, ele atingiu cerca de 130 dólares o barril. Neste período, observe, o aumento do preço do petróleo foi provocado pelo crescimento econômico mundial. No entanto, observe que em 2008, nós tivemos um colapso no preço dos petróleos no mercado internacional, refletindo a crise de crédito e a profunda recessão que entrou a economia mundial após a crise financeira internacional. No período mais recente, após 2010, veja que nós tivemos uma recuperação dos níveis do preço do petróleo. Essa recuperação foi provocada pela crescente demanda chinesa e indiana. Há uma pergunta que muitos de nós nos fazemos. Por que lá em 2008, o preço do petróleo atingiu quase que 130 dólares o barril e no final do ano estava cotado a 50 dólares? No entanto, essa queda abrupta não se transmitiu para o preço da gasolina no mercado doméstico. Por que isso acontece? Parte da justificativa do motivo pelo qual os preços do mercado internacional nem sempre são refletidos diretamente na bomba no preço da gasolina dizem respeito ao impacto dos impostos nos preços dos combustíveis no Brasil. Veja neste gráfico que no Brasil os impostos representam quase que 47% do preço da gasolina na bomba. E o preço de revenda da Petrobras, ou seja, o preço da gasolina, representa apenas 25%. Mas e se o governo cortar impostos sobre a gasolina para reduzir o seu preço? Você provavelmente já assistiu alguns vídeos aqui no canal e sabe a resposta. O que estou querendo dizer é que essa não é uma solução palatável, porque ele simplesmente irá migrar a tributação da gasolina para outros produtos. Desta forma, nós não teremos redução da carga tributária e apenas uma migração para outros produtos. Nós comentamos aqui que o aumento no preço do petróleo certamente trará algumas mudanças de comportamento das pessoas. E isso traz consigo benefícios positivos. Por exemplo, irá reduzir o congestionamento das cidades, terá um impacto sobre o meio ambiente, reduzindo a poluição e aumento sobre a qualidade do ar. E além disso, um impacto sobre a saúde. Você provavelmente andará mais a pé ou de bicicleta do que com o seu carro. Apesar de tudo que nós colocamos aqui hoje, muitas pessoas olham para um futuro sem o petróleo. Nos últimos anos, nós vimos novas tecnologias emergirem e que reduziram a nossa necessidade de demanda por petróleo, seja através de carros mais econômicos ou também de uma mudança para uma matriz movida à energia renovável. Os fabricantes de automóveis, por exemplo, já estão pensando nisso. Estão desenvolvendo carros híbridos, elétricos e até com painéis solares. Isso moderou a demanda por gasolina. No entanto, mesmo com a maior eficiência, essa demanda foi ainda mais impulsionada pelo crescimento econômico dos países do Sudeste Asiático. No entanto, é improvável que essas novas tecnologias sejam tão baratas quanto os carros movidos à gasolina. Apesar disso tudo, pessoal, é muito difícil prever o preço futuro e alternativas em relação ao petróleo. O mais importante é que neste vídeo nós apresentamos para você quais os fatores que explicam o comportamento do preço do petróleo. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, acompanhe o nosso canal e se inscreva. Valeu!